1, isso, o Jack ensina pro Joseph, ó, o Jack ajuda Isso, agora o Jack Isso, agora o Joseph O Jack correu Agora a vez do Jack O Jack vai, agora a vez do Jack Joseph 1 mais, Joseph Isso, Jack Solta 2 quebra, 2 quebra, 2 quebra, 3 quebra Obrigado I think he can't want this bit Muito bem, isso Agora vem com tudo Open here Open, tem Take the coins Isso Close Muito bem Aqui é o Jack Tenta Jack, pula pra mim Vem, Jack Ó This time, Jack like Play this spot Aqui, ó O que que é o Jack? Isso Muito bem Opa, tem mais Deixa eu sair aqui Pronto O Joseph achou mais um Ó, o Jack Aperta aqui, ó Vem cá Ok Bye, bye Bye, bye Tenta Jack 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 Tenta Jack